A CIDADE NO BRASIL 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 Uuuuuh! Lindo, Minas Gerais! Ali comendo a corda, ali comendo a corda! Ele tá tentando enxabar, coitado! Ele não quer virar bacon! Isso é louco! Fala uma coisa que sou mineiro fala! Por quê? Mieraba, Mierlândia, qual é que é a outra cidade? Mieraba! Hã? Mieraba! Eu não entendi, mas... Ainda bem! Deve ser bem autêntico! Vamos beber garapa! Na estrada! Que é de carne de açúcar! E... E aquela bunda de... De formiga? Como se chama aquela bunda de formiga? Da na ju! A gente vai comer bunda de idade, da na ju! Que é uma formiga! Ah, eu vou filmar isso pra mostrar! Que lindo aqui! Wow! Olha que lindo! Olha que lindo! Estelma, nossa produtora! Estelma, nossa produtora! Que filha daqui! Estelma, se enfim nos acompanha Para entrar num minuto no menos Estelma, estou encerado lá emhorse! de Neumann Felicia Sanders Como você se sente no Câmara Festival Internacional Gastronômico e Cultural de Araxá Minas Gerais Foi muito divertido o público muito receptiva a banda maravilhosa brilhante fantástico realmente curti tive que ir no banheiro durante a segunda etapa mas segurei a mamãe vai ficar feliz de ver esse vídeo? vai meu irmão sempre sei que o inglês sou eu não sei não saudade foi adorei o show foi ótimo você gostou Thelma? gostei muito gostei e com certeza faremos muito mais outros 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 anos é isso muito mais outros anos apaga não Thelma agora que é a hora vamos levar nosso show para ela vai virar internacional é mesmo? esse ano ainda vou tentar eu só acredito o mundo precisa ouvir nosso som não acha? tudo merece a gente traz mais amor mais felicidade para o mundo do que nós não é? menos tempo o que está falando mais bem? será? o que ela falou? olha vou traduzir como velho chato como é que é Guedes? é velho chato o show da lista é um show que não temos brincadeiras mas tínhamos um século saiu da melhor maneira possível e tendo uma reciprocidade do mundo foi muito legal estamos muito felizes e espero que não tenha mais o que possamos fazer queria falar uma coisa sobre a nossa viagem? eu sou maravilhosa cumprimos a missão você agradou o público e nós agradamos ah, nós agradamos então isso garante um retorno também não, não pode botar esse retorno pelo amor de Deus tem uma edição o que você vai fazer na edição? vai transformar em vai botar animação vai ter fã vai aparecer assiste antes de criticar fica muito legal eu tenho certeza o que o que o que o que é? eu tenho de me ver